Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, um homem na cidade de Hines, na Flórida, abandonou uma criança na beira da estrada na semana passada, depois de suspeitar que ele poderia ser gay. Isso segundo a polícia. Yves Newell Gilmels, 30 anos, foi preso por três acusações de negligência infantil. A polícia não identificou se a criança cujo nome e idade não foram divulgados era, de fato, filho de Gilmels. Um relatório da polícia diz que Gilmels e a criança discutiram em casa sobre a sexualidade do menino porque o pai encontrou vídeos de pornografia gay em seu celular. Então, segundo a polícia, Gilmels disse ao menino para fazer uma mochila e entrar em seu carro. Gilmels, então, dirigiu até o departamento de polícia da cidade de Hines e fez o menino sair enquanto dizia, a polícia vai encontrar uma nova casa para você. O incidente ocorreu depois das 21 horas, segundo a polícia, o que significa que o prédio do departamento já estava fechado e o prédio fica na estrada. A polícia disse que o menino ficou com apenas algumas peças de roupa, sem comida, água, dinheiro ou telefone. Gilmels sequer tentou entrar em contato com a polícia. Enquanto isso, uma pessoa que viu o ocorrido alertou a polícia. Quando o menino foi encontrado, ele estava muito abalado e chorando, segundo o boletim de ocorrência. Bom, aí o chefe de polícia disse o seguinte, vou ler aqui para vocês. Deixar uma criança sozinha em um lugar estranho no meio da noite é uma coisa inconcebível de se fazer, disse o chefe de polícia da cidade de Hines, Jim Ellensky. Parabenizamos a testemunha que se encarregou de buscar ajuda para essa criança. Precisamos de mais pessoas como ele e menos pessoas como o suspeito. Bom, que coisa absurda, né? Que coisa triste. Como é que um pai faz isso? Se é que era pai mesmo, pode ser só o padrasto. A mãe foi avisada e foi imediatamente buscar o menino. Enquanto ela foi buscar o menino, o criminoso deixou as outras duas crianças sozinhas em casa, as idades dessas crianças não foram divulgadas também, e fugiu. Olha que coisa absurda, né? Agora disso tudo a gente tem que pensar no seguinte, é uma criança, né? Esse menino é uma criança. Não foi divulgado, mas segundo relatos ele era um pré-adolescente. Deve ter ali seus 11, 12 anos, né? Então é uma criança. Que consome pornografia, sabe? Numa boa, livremente, porque nem o pai nem essa mãe tomam conta desse tipo de coisa, né? Deixam o celular lá livre. Crianças nessa idade precisam de supervisão, gente. O celular dessas crianças precisa ser supervisionado. As pessoas precisam saber com o que essas crianças estão conversando, o que essas crianças estão consumindo. Sabe? Se as crianças já consumem tão novinhas, tão vulneráveis, consumindo pornografia, Elas se tornam mais vulneráveis ainda aos abusadores, sabe? Aos aliciadores. Então tem que saber com quem essas crianças estão conversando, quem foi que ofereceu essa pornografia a essa criança, se ela descobriu sozinha. Tudo isso os pais têm a obrigação de saber. Não é só entregar o telefone na mão da criança e deixar pra lá, deixar que ela se vire. Não é assim, sabe? Celular e internet é uma coisa muito perigosa se não souber ser usada, né? E fora a violência que essa criança passou de ser abandonada pelo pai, depois das nove horas da noite, num lugar ermo, afinal de contas, essa delegacia, esse departamento de polícia fica na beira da estrada, pelo que eu pude apurar. E de noite, quer dizer, sozinha, imagina uma criança sozinha, sabe? Tipo, nove horas da noite num lugar ermo, sem um telefone pra se... Aí o telefone já não tava mais com a criança, veja que absurdo, né? Na hora que a criança precisava, não tinha o telefone. Sem dinheiro, sem comida, sem água, sem nada, sabe? E essa época é frio lá, né? Então, assim, que absurdo, que crueldade, que maldade fazer isso com uma criança, né? Maldade fazer isso com qualquer ser vivo, né? A gente fica abalado quando vê essas notícias de animais, né? Animais domésticos que são abandonados também, é muito triste isso. Bom, agora é achar esse sujeito, né? E que ele pague pelo crime que ele cometeu, pelos crimes, aliás, que ele cometeu, que ele tem três acusações de abandono. Não só do menino, como das outras crianças também que ele deixou sozinhas em casa, né? Bom, gente, era isso. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.